Supostamente o primeiro personagem oficial de The Witcher 4 foi divulgado e nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre ele, as informações que já estão na internet, como que isso surgiu e se o seu hype pra esse jogo tá tão estratosférico quanto o meu, fica aqui comigo porque depois eu quero saber as suas opiniões e teorias nos comentários, beleza? Galera, The Witcher 3 foi um marco absurdo no mundo dos videogames e até hoje é tido como um dos melhores RPG de ação em mundo aberto já feito na história, isso é de longe maravilhoso, a gente que gosta vibra com isso, mas ao mesmo tempo subiu tanto sarrafo que de certa forma dá até um medinho em pensar que como na verdade poderá ser a sequência desse jogo, que aliás já está em desenvolvimento na CD Project Red nesse exato momento e segundo informações recém divulgadas pelo próprio CEO do negócio todo, o projeto vem avançando muito bem e que eles também estão prestes a alcançar o fim da fase de pré-produção do jogo, que até onde eu sei, até onde eu entendo é a fase onde se decide documentar tudo, todo o design do game, proposta, estilo de arte, conceitos, elementos de jogabilidade, pra que depois cada parte seja encaminhada pra desenvolvimento e cada time possa dar início aos trabalhos, isso significa que nesse momento o jogo ele tá evoluindo bastante com saúde e hoje, graças a um usuário no Reddit, foi notada uma gafe do ator Jake Lampert, que ele deixou escapar no seu currículo e está trabalhando em The Witcher 4 Polaris, o codinome do projeto atualmente e tal, interpretando um personagem por nome Branco, inclusive até a diretora do jogo foi listada lá, como sendo a Kate Saxon, né, que trabalhou em The Witcher 2, The Witcher 3, Alien Isolation e Star Wars Jedi Fallen Order, ainda não sabe, né, ainda não se sabe, na verdade, quem seria esse Branco, né, já tem gente aí comentando que esse é o protagonista novo e tal, mano, a gente não sabe, nem sabe se o cara vai ser algum personagem importante pra trama ou só um NPC, mano, a gente não sabe, né, alguns sites também já tão dizendo que foi a CD que confirmou o cara, não é isso, galera, primeiro, a gente não sabe qual o papel do maluco no jogo, não dá pra afirmar que é protagonista nem nada, calma, se alguém falar isso não é verdade ainda, né, e essa informação também não veio da CD, né, no entanto, é uma informação quente por ter vindo do próprio currículo online do cara, né, mano, bom, nós vamos falar sobre isso hoje e depois, como eu comentei no início, eu quero a sua opinião a respeito, beleza? Se você está cansado de pagar preço cheio em jogos, irmão, se liga, a Promotech Games tem a solução. Todos os dias eles trazem as melhores promoções de jogos do mercado, periféricos, itens do segmento geek no geral e divulgam isso através do seu site, redes sociais, grupo de WhatsApp, você só perde a oportunidade se você quiser. Eu sigo eles já faz um tempo e geralmente acompanho tudo pelo X e também pelo WhatsApp, mas acessando o link que eu vou deixar aqui na descrição e também no comentário fixado, você vai ter acesso a tudo na mesma hora. Para de gastar absurdo em jogos sem consultar direito e busque aqui com a Promotech Games o melhor precinho pra investir na sua diversão de maneira consciente, sobrando até, quem sabe, aí uma graninha pra poder tomar um sorvete, levar a sogra pra passear, ajudar o Liu com um trocadinho no superchat, quem sabe, né? Olha que beleza, conheça a Promotech e partiu economizar, fio. Ó, aqui nós estamos no Inteligência Redaniana, que é um site gringo, na verdade, que foi um dos primeiros a comentar sobre esse lance na internet e tal, depois que viram a informação no Reddit. Bom, vamos lá. Primeiro novo personagem do próximo jogo The Witcher é revelado. O próximo jogo, The Witcher, da CD Projekt Red, está envolto em mistério, pois não sabemos quase nada sobre ele. A produção completa só começou esse ano e não há como saber quanto tempo isso vai levar. No entanto, nós temos um novo detalhe pra compartilhar sobre ele. Jake Lampert vai interpretar branco. Soubemos que o ator Jake Lampert, Andor, called the Midwife, interpretará um personagem chamado Branco no novo jogo The Witcher. Infelizmente, é aqui que as informações terminam, pois não sabemos se Branco é um amigo ou um inimigo e como vamos interagir com ele no jogo. Dito isso, o próprio nome Branco é um nome eslavo, o que pode sugerir que Branco provavelmente venha dos reinos do norte, ao invés de Nilfgrad ou Skellig, já que esses dois locais têm nomes mais germânicos. Aqui já está dando algumas teorias, né, o pessoal do site. O desenvolvimento do jogo leva muito tempo, então vai levar anos até descobrimos quem é Branco e o que ele faz em The Witcher 4. Até lá, isso é tudo que nós temos, além de provocações ocasionais da CD Projekt Red e Doug Cuckley, que é quem interpreta o Geralt na voz original. Bom, aqui é um comentário que o próprio dublador, o Doug, fez na internet. Não posso dizer nada sobre isso, o que sabemos é que Geralt vai fazer parte do jogo, só não sabemos o quanto é. O jogo não vai focar em Geralt, então não é sobre ele dessa vez. Não sabemos sobre quem é. Estou ansioso pra descobrir. Saca só, galera, nessa tela a gente tem o perfil do Jake Lampert, né, e aqui se a gente olhar em videogame, tá lá, mano, tá até agora, olha aí, ó. The Witcher 4 Polaris, data 2025. Isso aqui não é que o jogo vai lançar em 2025, tá, sei lá, porque ele colocou isso, talvez ele tenha informações que nós não tenhamos, mas o jogo tá no começo, galera. Eu acho que esse jogo, ele vai, se ele chegar pra Playstation 5, né, pra Xbox Series, vai ser bom demais pra ser verdade, mas eu ainda acho que isso aqui só chega pra próxima geração ainda. Não sei, posso estar enganado. Mas olha aí, videogame, papel branco, né, e aqui tá a diretora, né, a Kate Saxon, acho que é assim que fala, né. Aqui tem algumas fotos dele e tal, caso vocês não conheçam, pesquisem e tal, mas tá até agora as informações, né, no momento que a gente tá fazendo esse vídeo aqui. Então, é quente, cara. É bem possível que... é que não dá pra saber quem procurar, mas se nós procurássemos, né, em uma infinidade de atrizes e atores, é bem possível que essas informações talvez já estejam disponíveis no perfil das pessoas que estão trabalhando dentro do game hoje, né. Mas eu acredito que não vai demorar muito pra galera achar, não, se achar isso aqui, talvez ache os próximos também. Galera, até o momento a gente não tem muita coisa, mas do que a gente tem é meio que possível já montar algumas ideias. A primeira coisa é que nós temos essa imagem que eu mostrei, né, aparentemente sendo aí o medalhão do bruxo de uma escola ainda não abordada canonicamente na saga, a escola do Lince, o que nos faz pensar que talvez a gente tenha uma história onde essa escola seja o foco, ou mesmo seja a escola do protagonista novo dessa nova série, dessa nova trilogia, talvez, né. Embora alguns acreditem que a Ciri seja a protagonista, eu, particularmente, eu acredito que vai ser um personagem novo mesmo, tá. E isso, na minha opinião, se dá ao fato de que, certa vez, né, vocês vão se lembrar aí, a Ciri comentou que o próximo jogo da saga seria um excelente ponto de entrada pros jogadores novos. como ser um excelente ponto de entrada usando uma personagem com uma abordagem e background enorme como a Ciri, entende? Então isso meio que iria contra essa declaração, então eu acredito e, de fato, eu apoio eles colocarem aqui um protagonista novo, vamos ver. Também a gente já sabe que o Geralt, né, como a gente leu aqui, vai estar no jogo, ele vai aparecer de alguma maneira e tal, mas não vai ser focada nele, e pra mim faz todo sentido, porque ali no Blood and Wine, pra mim, encerrou mesmo, foi a conclusão da sua história. Talvez ele faça alguma ponte ou, de fato, apareça até mais como um Vezemir, não sei, né. Bom, por fim, agora nós temos esse vazamento aí por culpa do próprio ator dizendo que ele vai interpretar esse cara aí, o branco, né. Galera, de pouquinho em pouquinho as migalhas vão chegando, né, e eu tô bem animado pra tudo que é comentado sobre o jogo, fico bem hypado pra tudo, e eu gostaria de saber se você também, quais são as suas expectativas, quais são as suas opiniões, o que, quem, de onde vem, quem será esse branco, você tem alguma suposição? Comenta aí, beleza? Beijo no coração, sucesso, até a próxima, pessoal. É isso aí, valeu! Tchau, tchau.